Onde anda você, Vinícius de Moraes? E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos, que a gente não vê? Onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio da noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares Onde anda você? Na rotina dos bares, que apesar dos bares Na rotina dos bares, que apesar dos bares Hoje eu saio da noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares Onde anda você?